O governador tem todo interesse em ter essa parceria administrativa com a Prefeitura de Parnaíba. O prefeito também já nos colocou que tem interesse nessa relação. E ontem mesmo nós recebemos um telefonema do prefeito Monsanta e ele pediu, Hélio, gostaria que você levasse aqui um convite feito pelo prefeito de próprio punho para que o governador possa estar presente aqui na solenidade dos 173 anos da nossa querida Parnaíba. Já entreguei isso inclusive para o governador, ele tinha uma agenda previamente organizada, mas ficou muito feliz, lisonjeado, seguramente vai entrar em contato com o prefeito para fazer um ajuste como ele vai estar participando. O governador já dentro dessa agenda, ele vai estar inaugurando lá a unidade de cuidados intermediários, lá do Dirceu, aquela política de atenção à gestante e ao recém-nascido, a casa da gestante também, e já tem essa agenda que seria na parte da tarde. Está vendo se é possível harmonizar para que esteja também no período da manhã, quando deverão acontecer essa solenidade organizada pela prefeitura. Desenvolvemos um projeto no sentido de alargar aquela via que interliga Luiz Corrêa até o Coqueiro. A gente sabe que ali no momento de temporada fica muito congestionado, já tem um fluxo grande no dia a dia. Mas qualquer incidente que ocorre naquele período de temporada, você leva mais de uma hora para se deslocar naqueles poucos quilômetros entre a praia do Coqueiro e Luiz Corrêa. Também a preocupação naturalmente ali na orla de Atalaia, com iluminação, com mais atenção. Vamos tratar, o governador tem muita preocupação, numa parceria com o município, tratar também da questão do lixo. É muito importante que tenhamos ali um litoral com um aterro sanitário mais adequado para que as pessoas que nos visitem levem realmente de nós a melhor impressão. Uma harmonia administrativa entre o município e o estado, eu acho que só vai potencializar essas ações. O povo da Parnaíba, o povo da região, vai perceber que essa harmonia se faz necessária para que tenhamos um incremento maior no desenvolvimento do nosso litoral. Então, vamos lá. ks Obrigado.